Fala rapaziada, mais uma segunda-feira que a gente começa sem perguntar se tá tudo bem com vocês porque novamente eu sei que as coisas não terminaram bem no final de semana, novamente o Atlético não venceu no Campeonato Brasileiro e a impressão que o Campeonato Brasileiro realmente é uma competição que não vem sendo tratada nem na questão de prioridade vem sendo destratada, não vem sendo levada em consideração em nenhum momento quando a gente não tem uma partida muito ruim dos nossos atletas, seja em questão de postura, seja em questão de atuação mesmo com os erros individuais, e acho que os erros individuais até aconteceram, mas em menor escala a gente tem uma atuação muito ruim do nosso treinador que se num primeiro momento a gente viu um Atlético incisivo, intenso, jogando um futebol que a gente gostaria de ver em todos os jogos a partir das intervenções do Valentim, a gente viu um Atlético perdido, a gente viu um Atlético pobre no momento de criar jogadas, com dificuldade de se defender, com dificuldade de reter a bola e a gente vai falar mais desse jogo, mas acho muito importante a gente ressaltar esse momento do Valentim porque, óbvio, é um treinador que chegou com muita desconfiança e essa desconfiança não é baseada em nada, essa desconfiança é baseada nos trabalhos anteriores do Alberto então ele está conduzindo a carreira dele a um ponto que hoje nenhum clube do Brasil quando eu falo clube do Brasil, eu falo série A, série B, até mesmo série C eu olharia para o Alberto e falaria, cara, esse cara aqui é uma boa opção para o momento que eu vivo para a expectativa que eu tenho para a temporada questão que existia uma pressa muito grande porque o autor não queria ficar como técnico e o Alberto tem uma relação extra, porra, extra campo ali, extra comando técnico com o Atlético afinal é um jogador muito querido pela sua passagem como jogador é um cara que para muitos torcedores acaba sendo um ídolo acaba sendo um personagem que marcou infância, que marcou momentos muito legais ali do torcedor do Atlético no momento de ascensão do clube, né? então acho que essa memória afetiva, ela acabou possibilitando que o Alberto virasse uma possibilidade para ser treinador do Atlético a questão é, a memória afetiva não faz tudo a memória afetiva pode ser até um primeiro passo mas depois precisa de efetividade, precisa mostrar trabalho precisa mostrar qualidade era o que eu estava esperando ver, sabe? nos três primeiros jogos ali contra o Atlético Uniense, Bahia e Chapecoense eu confesso que eu não achei que ele errou tanto achei que ele fez ali mais ou menos o básico acho que ele tentou seguir bastante coisa do que vinha sendo feito com o Autori e com o Lazzarone só que, cara, assim, o jogo contra o Fluminense foi um pouco assustador eu até escrevi isso no Twitter, eu até escrevi isso no grupo de membros tinha muito tempo que eu não vinha um treinador atrapalhar tanto uma partida como o Alberto atrapalhou essa partida pelo menos o segundo tempo do Atlético contra o Fluminense, sim porque um jogador ou outro, é normal a torcida discordar é natural que você tenha discordâncias do comando técnico e por parte da torcida, da imprensa a galera que não está ali no dia a dia que não sabe como os jogadores estão fisicamente, tecnicamente mas, cara, a gente está falando de um treinador que optou num segundo tempo depois do Atlético performar muito bem na primeira etapa sair enfileirando os jogadores mais ou menos utilizáveis da equipe os jogadores que realmente são considerados, assim, as últimas opções o Marcio Azevedo, ele é a última opção da lateral esquerda tem três jogadores na frente dele o Abner, o Pedrinho e o Nicolas o Marcio Azevedo foi colocado no lugar do Richard como o Atlético perde competitividade no meio campo quando você perde um jogador como o Richard que pode ter milhares de defeitos mas é um jogador que disputa, que recupera a bola que está ali sempre brigando para a entrada do Marcio Azevedo que não levou nada para o jogo nem na questão de defesa, nem na questão de ataque nem na questão de construção sabe? o Marcio Azevedo nem deveria estar no Atlético eu recebi uma boa lembrança no chat hoje no jogo que o Jonathan, que performou muito melhor que o Azevedo na temporada passada não foi digno de renovar o contrato mas o Marcio Azevedo, que não jogou nada e não joga nada tem bastante tempo ele está aí e ainda está sendo utilizado é muito questionável essa decisão do Valentim o que o Valentim viu no Azevedo que possa justificar ele entrar ali e pelo menos manter o nível da equipe porque a equipe já estava jogando bem sabe? ele olhou e falou cara, o Azevedo pode qualificar a equipe não dá para entender sabe? ah, mas o Richard não estava bem no jogo eu não concordo achei que o Richard jogou bem mas Eric, Canezinho o Juninho tinham alternativas ali para substituir o Richard e cara, seria muito legal se fosse essa única substituição absurda entrada do Jaderson primeiro do Jaderson não do Jaderson primeiro pelo lado esquerdo depois pelo lado direito cara, de verdade por que botar o Jaderson pelo lado direito com a perna trocada trazendo para dentro e tentando criar alguma coisa ele não se sente confortável nem na posição de origem dele o Jaderson é um cara que produz muito pouco sabe? aí você pensa na entrada do Mingote essa aí pode fazer até algum sentido mas também é um jogador extremamente pouco utilizado não tem ritmo de jogo mas acho que isso eu até entendo sabe? e a questão demorou muito para botar o Eric poderia ter posto por exemplo o Marcinho cara, o Jaderson jogou no lado direito por que não o Marcinho e Kelvin fazer uma dobradinha? o próprio Jader e a gente vai falar mais à frente do Jader porque é óbvio que a entrada do Jader ia render a favor do Atlético é colocar jogador bom quando você coloca jogador bom ele costuma te entregar quando você coloca jogador ruim ele costuma não te entregar e foi o que o Atlético viu na segunda etapa várias substituições iam embaralhando a equipe iam piorando a equipe iam criando um cenário que foi extremamente organizado na primeira etapa numa eterna confusão num caos sabe? o Atlético no segundo tempo do jogo foi um verdadeiro caos isso é muito triste da gente falar que porra eu vi realmente um primeiro tempo agora voltando pro início do jogo e eu acho que tem muita coisa pra se elogiar eu vi um primeiro tempo de um Atlético extremamente incisivo extremamente confiante indo pra cima falando de todas as atuações gostei de todos os defensores sabe? o Zé Ivaldo muito bem no lado direito o Nico e o Fasson conduzindo bola liderando a defesa ali naquela saída de bola fazendo uma saída de bola muito bem orquestrada muito bem definida sabe? o Fasson em alguns momentos atuando até mesmo como um lateral esquerdo chegando dando apoio criando mais linhas de passe naquela zona do campo com a aproximação do Christian com o Pedro Rocha voltando e trazendo a marcação criando espaço nas costas ali do volante do Fluminense com o Pedrinho gerando amplitude sabe? tava legal a situação ali o Nico numa liderança calmo como zagueiro mas incentivando falando vamos, vamos, vamos sabe? o Zé acho que manteve ali foi uma fatalidade absurda o gol contra que eu acho que foi gerado mais por um erro do Santos do que por um erro do Zé propriamente dito sabe? aí você vai pra linha de frente gostei do jogo do Richard recuperando muitas bolas dando ali fluidez também na saída de bola aparecendo bem no ataque conduzindo muito bem pressão se teve algo que o Atlético fez bem no primeiro tempo foi pressionar a saída de bola do Fluminense tentando tirar o André do jogo o André que é um jogador que vem sendo um dos destaques do Fluminense nesse campeonato brasileiro e conseguiu principalmente pela boa performance de Bissoli e de Richard nesse sentido o Christian também atuando muito bem em alguns momentos na entrelinha conseguindo ser um meio criativo em vários aspectos invertendo bola sendo ali o cara que futuava no meio campo sempre gerando vantagem sempre com toques rápidos tentando botar o time pra frente gerando verticalidade a equipe sabe dos alas achei partido ok do Kelvin nada demais mas em vários momentos trabalhando ali com o Carlos Eduardo o Pedrinho achei melhor gerando perigo ali nas costas do lateral do Fluminense Samuel Xavier em vários momentos perdeu no 1 contra 1 contra o Pedrinho Pedrinho chegando ali de fundo gerando profundidade sabe então achei que o Kelvin poderia ter ido melhor nessa última aparição mas também os cruzamentos do Kelvin são sempre muito perigosos acho que os jogadores de frente ali antes do centroavante foram os que mais deixaram a desejar o Carlos Eduardo dentro da régua Carlos Eduardo acho até que foi bem sabe acho que o Carlos Eduardo é um jogador assim que tem um um problema psicológico um problema de concentração e confiança muito claro ainda mais depois de saber que a torcida no estádio pegou muito no pé do Carlos Eduardo então só lamento por esse comportamento de alguns torcedores mas entendo também sabe mas acho que ele se apresentou bem ali em profundidade conseguiu alguns escanteios tentou entrar na área criou uma grande chance que o Bissoli não acreditou ouvi muitas críticas ao Bissoli também mas gostei do jogo do Bissoli oferecendo apoios voltando gerando ali vantagens no 3 contra 2 no 4 contra 3 sabe finalizando com perigo em algumas situações pressionando muito bem sabe porra criou duas chances de gol talvez as melhores chances de gol do Atlético no jogo botou o Pedro Rocha na cara do gol que perdeu mais um gol o Pedro perdeu duas chances ali pelo menos que eu lembro não gostei do jogo do Pedro acho que dentro do contexto ali era um personagem extremamente responsável por ser mais criativo até por ser a grande referência técnica e não conseguiu se comportar dessa maneira acho que em alguns momentos o Bissoli até retornou mais que o Pedro Rocha pra buscar jogo pra trabalhar melhor essa bola mas o Bissoli também botou o Carlos Eduardo numa condição ali de finalização muito boa e o Carlos Eduardo acabou se embaranando mas gostei muito do jogo do Bissoli pra ser bem sincero acho que abriu bem espaços acho que é um atacante assim de um nível muito alto que ainda vai ser compreendido pela torcida atlética dos jogadores que entraram como a gente falou Minguat, Jader sonhas e vidas são inexplicáveis o Eric também acho que não fez muito destaque pro retorno do Jader né que curioso né gente que curioso você botar um jogador bom e ele render você botar um jogador de qualidade e ele por entregar algo a mais do que estava em campo drible por capacidade de diálogo um contra um sabe jogador que vai pra cima que entende o que tá fazendo inverte uma bola porra então no final das contas rapaziada é fiquei muito preocupado com o que eu vi que eu vi uma grande incapacidade do Valentim de entender cenários eu vi uma grande incapacidade do Valentim de olhar pro que tava acontecendo e falar cara eu tenho essas peças aqui eu posso mexer tinham substituições óbvias a entrada mais cedo do Jader a entrada do Eric tinha o Marcinho tinha o Minguat dava pra fazer muito mais só que ele optou por fazer muito menos e será que ele optou fazer muito menos pra poupar pra quarta-feira ou por incapacidade tô começando a achar que é por incapacidade do Jader Obrigado.